Olá galera do Metal Extremo, sejam todos bem-vindos e hoje iremos falar de um álbum de uma banda chamada Nightwish. Fala aí, vocês conhecem essa banda que é uma das maiores referências do metal sinfônico mundial? Se já curtem ou não conhecem ainda, deixa aí nos comentários o que vocês acham. E não se esqueçam de se inscrever no canal para fortalecer e acompanhar mais conteúdos épicos como esse. Hoje vamos mergulhar no mundo do álbum Wishmaster. Lançado em 2000, que consolidou Nightwish como um dos nomes mais importantes do metal sinfônico e levou a banda ao sucesso internacional. A história do álbum Wishmaster, Wishmaster, é o terceiro álbum de estúdio do Nightwish, lançado em 8 de maio de 2000. Após o sucesso de seus primeiros álbuns, Angels Fall First, 1997 e Ocean Born, 1998, o Nightwish já estava ganhando popularidade na cena metal europeia. No entanto, foi com Wishmaster que a banda realmente se estabeleceu como um dos principais nomes do metal sinfônico no cenário mundial. O álbum é conhecido por sua mistura única de melodias épicas, orquestrações grandiosas e vocais operísticos da então vocalista Tarja Turunen. Tudo isso amparado por guitarras poderosas e uma atmosfera mística. Tecladista e principal compositor da banda, explorou ainda mais sua paixão por histórias de fantasia, mitologia e literatura, o que se reflete em várias das canções do álbum. Wishmaster foi recebido com grande aclamação, especialmente pela maneira como evoluiu o som da banda e pela qualidade técnica e emocional das músicas. Integrantes da banda na época de Wishmaster 1. Tarja Turunen, vocalista Com seu treinamento vocal clássico, Tarja trouxe uma nova dimensão ao metal sinfônico, sendo uma das maiores responsáveis pela identidade vocal única da banda. 2. Tuomas Holopainen, tecladista e principal compositor Tuomas é o cérebro criativo por trás da banda, responsável por criar as complexas e épicas paisagens sonoras que se tornaram a marca registrada do Nightwish. 3. Empu Vorinen, guitarrista Seus riffs precisos e solos melódicos adicionam o peso necessário para equilibrar a grandiosidade orquestral do Nightwish. 4. Juka Nevalainen, baterista Conhecido por sua precisão e potência, Juka deu à banda uma base rítmica sólida que sustentava a complexidade melódica das canções. 5. Sami Vansk, baixista Ele participou da banda durante esse período e foi importante para manter o equilíbrio entre a agressividade do metal e as atmosferas sinfônicas criadas por Tuomas. 5. Faixas de destaque 1. Wishmaster A faixa título e uma das mais icônicas do Nightwish. Com um ritmo acelerado e uma melodia épica, a música é uma verdadeira ode ao poder da imaginação e fantasia. A letra faz várias referências a temas de fantasia, como O Senhor dos Anéis e a série de livros Dragonlance. 2. She Is My Sin A faixa de abertura do álbum, conhecida por seus riffs intensos e a performance vocal poderosa de Tarja. A canção fala sobre desejo, tentação e pecado. 3. Crownless Uma das músicas mais pesadas do álbum, com um ritmo rápido e guitarras agressivas, misturando perfeitamente o metal com os elementos sinfônicos. 4. Deep Silent Complete Uma das faixas mais melódicas do álbum, com uma vibe mais introspectiva e um vocal emotivo de Tarja. A letra reflete sobre a beleza do silêncio e da paz interior. 5. Dead Boys Poem Uma das faixas mais emocionantes e dramáticas, que lida com temas de perda, tristeza e memórias, com uma orquestração grandiosa e uma narrativa profunda. Curiosidades sobre Wishmaster Wishmaster foi gravado no Finvox Studios em Helsinki, Finlândia, e produzido por Teru Kinnunen, que também trabalhou com a banda em seus álbuns anteriores. 6. A faixa título, Wishmaster, é considerada uma das canções mais marcantes do Nightwish e costuma ser uma das favoritas nos shows ao vivo. O álbum alcançou rapidamente o sucesso comercial, chegando ao topo das paradas na Finlândia e ganhando disco de ouro em apenas dois meses após o lançamento. As letras do álbum são fortemente influenciadas pela paixão de Tuomas Holopainen por literatura de fantasia. Referências a livros como O Senhor dos Anéis, de J.R.R. Tolkien e Dragonlance, bem como temas de histórias de mitologia, são encontradas ao longo do álbum. Apesar do foco em fantasia e mitologia, algumas músicas, como X mais Sim, exploram temas mais pessoais e introspectivos, refletindo o leque de assuntos que Tuomas é capaz de abordar em suas composições. Wishmaster foi um dos álbuns que colocou a banda no radar de festivais de metal ao redor do mundo, e foi o álbum que solidificou a reputação de Nightwish como uma das maiores bandas do metal sinfônico globalmente. Legado, Wishmaster, continua sendo um dos álbuns mais queridos pelos fãs de Nightwish e é considerado um dos pilares do metal sinfônico. Sua mistura de fantasia, melodias épicas e o vocal único de Tarja Turunen ajudaram a definir o que o metal sinfônico poderia alcançar, tanto em termos de complexidade musical quanto de emoção lírica. Este álbum foi crucial para pavimentar o caminho para o sucesso internacional da banda e influenciou várias bandas de metal sinfônico que surgiram nos anos seguintes. O Nightwish continuaria a evoluir e experimentar em álbuns futuros, mas Wishmaster sempre será lembrado como um marco na trajetória da banda e do gênero. Então galera, o que vocês acham de Nightwish e do álbum Wishmaster? Vocês curtem esse estilo épico de metal sinfônico? Deixem suas opiniões nos comentários e compartilhem com os amigos para discutirmos mais sobre essa obra icônica. Legendas por TIAGO ANDERSON